Câmera de segurança flagra, uma ação criminosa, mais uma que aconteceu em uma clínica odontológica no bairro Martins, aqui na cidade de Uberlândia. Quatro homens, viu? Quatro homens envolvidos neste crime. Olha essa imagem, essa imagem tá boa, inclusive, ó. A imagem tá boa. Ele acendeu a luz pra entrar nesse local aí, ó, nessa clínica odontológica. Olha o que que ele leva, ó. Monitor, pega tudo e mais um pouco. Olha só. Carolina Barros tem mais informações, porque a partir do momento que este crime começou a ser registrado pelas câmeras de segurança, a polícia foi acionada, né, Carol? Foi acionada, sim, Rafa. E contra fatos, não há argumentos, né? Porque além desses dois jovens que foram presos terem sido identificados nas imagens das câmeras de segurança dessa clínica odontológica lá do bairro Martins, também teve uma testemunha, teve um vigia noturno que viu a atitude suspeita e acionou os militares. Então, a polícia que já estava patrulhando ali pelo local foi até o endereço dessa clínica e no cruzamento da rua Carmo de Fone com Alexandre Marquês, encontrou o primeiro suspeito. Ele estava sem camisa e a atitude suspeita, também chamando atenção, a polícia fez a abordagem com ele e foi encontrado apenas um celular. Mas ele não conseguiu comprovar a propriedade desse celular. Então, próximo dele também, na calçada, foi encontrada uma bolsa e que tinha um carregador e uma camisa, mas ele disse que não eram dele. Portanto, o celular de procedência duvidosa, né, ele acabou sendo contido para averiguações e próximo dali, na rua Alexandre Marquês, a polícia encontrou um segundo suspeito. De acordo com o vigia noturno, que foi quem acionou a polícia, ele passava pelo local e viu dois homens em atitude suspeita ali nesse cruzamento, mas que não eram esses dois. Portanto, teria outras duas pessoas envolvidas. Então, a polícia conteve essas duas pessoas até a chegada da proprietária da clínica e quando ela chegou, analisando rapidamente, ela deu falta a princípio de um celular, que, claro, seria esse aparelho que foi encontrado com o primeiro suspeito. Mas, observando as imagens das câmeras de segurança, a gente consegue perceber que eles levaram outras coisas também, né? A imagem é muito clara, como você disse, tem um momento que um dos suspeitos acende a luz para procurar algumas coisas, ele chega a pegar alguma coisa atrás de um armário e colocar dentro da bolsa, possivelmente o celular não deu para ver, mas em outro momento mostra um dos suspeitos pegando o monitor de um computador. E ele foge, ele sai pelo mesmo local que eles entraram, que de acordo com a proprietária foi uma janela dos fundos da clínica, ele foge levando esse monitor também. A polícia não encontrou o monitor a princípio com esses dois presos, que são um jovem de 29 anos e um jovem de 23 anos, mas ainda procura os outros dois possíveis envolvidos, né? Porque a princípio seriam, então, quatro pessoas envolvidas. E como nós dissemos no início, contra fatos não há argumentos, porque eles foram reconhecidos pelo vigia noturno, um deles foi reconhecido, e também teve a questão do celular encontrado, teve a questão das imagens das câmeras que estão em poder da polícia, que já vai ser analisado, tudo anexado a um inquérito policial, onde deverá ser registrada toda essa ocorrência, para encaminhamento para a polícia civil abrir um inquérito, né? E registrar toda essa ocorrência. Então, esses dois homens que teriam vigiado ali no local, estariam em atitude suspeita apenas como pessoas que estavam vigiando a movimentação, assim que eles viram o vigia, eles começaram a andar, não foram localizados, mas são procurados também pela polícia. Rafa? Aí, são procurados pela polícia, essas pessoas foram presas rapidamente, que bom que se vigia, percebeu a movimentação, avisou rapidamente a polícia, e pela localização, bairro Martins, região central aqui da cidade praticamente, eles já foram rapidamente para lá, localizaram esses dois suspeitos que estavam próximos, eles foram presos, materiais inclusive que estavam com eles pertencem a essa clínica, e outros dois ainda continuam foragidos, a polícia busca informações para tentar capturá-los. Mas o que deixa a sociedade indignada, principalmente aí esses profissionais, é que essa clínica já foi invadida outras vezes, outras vezes. Ali no bairro Martins, né, essa região especificamente, é uma região mais comercial, e durante a madrugada ela fica muito vazia, mas que bom que agora tem esse vigia, observando tudo, percebeu o que estava acontecendo, e resolveu entrar em contato rapidamente com a polícia que fez a prisão. E claro que esse tipo de crime está relacionado também com o tráfico de drogas, também com o tráfico de drogas. Parabéns às autoridades e qualquer informação que você tenha, que possa ajudar na localização dos outros dois suspeitos, ligue para a polícia.